Não é a BIM paralela, era a BIM toda, trabalhando, sim, para a família Bolsonaro. Verdade. A Bandeirante, a TV Bandeirante, deu, na sexta-feira, a lista de possíveis investigados. Pessoas que eles... Quer dizer, na investigação, na verdade, o sistema era saber a localização deles. Já a localização, né? Já a localização deles. O que eles faziam com isso, a gente ainda não sabe. E é uma relação grande e mistura. Pessoas próximas a Bolsonaro, que depois se afastaram dele, pessoas que continuaram com ele e pessoas da oposição, ministros do Supremo Tribunal Federal e vários senadores que estavam na CPI da pandemia. Eu vou ler aqui para vocês os nomes da... Ex-ministro da Educação do Bolsonaro, Abraão Ventral. O próprio ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, que nunca foi contra ele. O Abraão Ventral, se virou contra ele. Mas o Torres, não. A secretária de governo, que era cargo de ministro, Flávia Arruda, lá de Brasília, também estava. E o Carlos Alberto Santa Cruz, que ficou na oposição ao Bolsonaro. Virou oposição. Ele e o Van Traube romperam com o chefe do Executivo. Os dois deputados federais que romperam com o Bolsonaro. O Kim Kataguiri, da União Obra de São Paulo, hoje é deputado federal. Aí tem um ex-deputado depois dele, mas é um erro meu. E o ex-deputado, esse sim, sem partido, na época era deputado, Alexandre Forota, que hoje é ex-deputado. Ambos eram aliados do Bolsonaro de primeira hora, mas foram se afastando do presidente no decorrer do mandato. Também estava na lista o Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara, na época presidente da Câmara dos Deputados, e que era próximo a Bolsonaro em algumas coisas. Ele segurou todos os pedidos de impeachment. Lembremos disso. Ele não botou em votação os pedidos de impeachment. E eram muitos. Eles também ficaram bisbilhotando a geolocalização do então governador Camilo Santana, do PT lá do Ceará, que hoje é ministro da Educação do presidente Lula, e do então governador João Dória, hoje sem partido, na época era do PSDB, e que comprou uma briga com o Bolsonaro porque correu atrás das vacinas. Foi ele o primeiro a vacinar na pandemia. Lembram disso. No domingo. Então, logo a Anvisa liberou a vacina, ele já saiu vacinando. Três ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, que hoje é presidente, mas na época não era, Alexandre de Moraes, que já era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e Gilmar Mendes. E os senadores da CPI da pandemia. O Omar Aziz, que era o presidente da CPI. o Renan Calheiros, o Renan Calheiros, era o relator da CPI. O Randolfe, se eu não me engano, era o vice-presidente da CPI. O Jorge Carvalho, do PT do Ceará. O Otto Alencar, do PSD da Bahia. O Humberto Costa, do PT do... Aqui está Piauí, mas é Pernambuco. PT de Pernambuco. O Alessandro Vieira, que era PSDB de Sergipe. Aqui agora está dando como MDB. Eu não sei se ele passou por MDB. A Soraya Tronique, do Podemos, do Mato Grosso do Sul. E a Simone Tebet, que era senadora pelo Mato Grosso. Foi, concorreu à presidência da República, não ganhou, e hoje é ministra do Planejamento. Então, você tem aqui 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ex-senadores, incluindo a Simone Tebet, que é ex-senadora. A Alessandro Vieira é do MDB mesmo, está certo. Hoje, mas na época era PSDB. Na época era PSDB. Então, você tem, o Daphne, esses 9 senadores, que ainda tem entre eles um grupo de zap, que era o grupo remanescente da pandemia, da CPI da pandemia. Esses estão conversando nesse final de semana sobre o que fazer. Eu quero lembrar aqui, eu te mandei, vamos aqui, vamos ver aqui. Na sexta-feira... Além desses, Marcelo, eu vi o nome do Dória também. João Dória. Eu falei, o ex-governador de São Paulo, João Dória. Falou? Ah, tá. Ah, é verdade, verdade. Está sim, está sim. Olha, na sexta-feira, quando eu soube desses nomes, eu procurei a Simone Tevet. E ela me disse assim, olha, estou numa lista de parlamentares que não se furtaram com os senadores, tá? A criticar desmandos, retrocessos ambientais e sociais e omissão na pandemia. Portanto, me sinto bem acompanhada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho